Bom dia, gente! Olha a minha cara de quem acabou de acordar. Quero dizer que vou tomar o meu primeiro cafezinho com 30 anos de idade. Olha a minha cara, que coisa horrível, gente, sério. Eu tô com óleo de coco no cabelo, tá? Vocês podem ver. Quando eu acabar de tomar café, eu vou lavar o meu cabelo. Vou fazer uma hidratação com aquela máscara de esmaia, daqui a pouco eu mostro com vocês, com a de esmaia cabelo. E é isso, eu vou filmando no dia pra vocês. Hoje vai ter uma festa junina da família aqui na casa da minha prima. E eu vou filmar todos os preparativos, tudo que a gente vai fazer na festa. E eu vou filmando tudinho pra vocês verem. E pegar algumas ideias também, algumas dicas pra quem quiser fazer festa junina em casa. Vai ficar bem legal e eu vou filmando pra vocês. Um beijo. Gente, olha que fofo como é que fica. Esse tubete com feltro parecendo um milho, tá vendo? É muito fácil de fazer. É só colocar a balinha aqui dentro. A gente colocou essa amarelinha de coraçãozinho. Esse tubete. Aí é só comprar o feltro verde e cortar, ó, no formato de bandeirinha, assim. E colar aqui. Fica muito fofo. Pra enfeitar a mesa, pra quem quer fazer festa junina. Fica muito, muito lindo. Ó, minha prima tá mostrando como é que cola. Vou colar a pontinha. E depois encapar no tubete. Tá pronto, igual o mínimo. Fica muito bonitinho na mesa, gente. Sério. E eles também já botaram aqui, as minhas primas já fizeram. Isso aqui é chiclete, né? Bala não. Aí comprou esse negócio aqui de plástico. E o adesivo já pronto, é só colar. Fica muito fofo. E é muito fácil de fazer. É muito... Nossa, fica lindo. Talvez elas queiram me matar nesse momento. Eu vou arrumar tudo. E depois eu vou dar pra lá com vocês. Gente, eu vou preparar um brigadeiro de paçoca. Ó, eu comprei um potão de paçoca. E eu agora vou triturar a paçoca aqui dentro deste pote. E depois eu vou fazer como se fosse um brigadeiro normal. Eu vou mostrar pra vocês todo o passo a passo. Mas por enquanto eu vou botar aqui... Eu não sei a quantidade exata de paçoca, tá? Mas eu vou colocar bastante. Porque eu acho que quanto mais, mais gostoso fica. E mais cremosinho vai ficar também. É muito fácil. Aí eu vou botar um monte de paçoca aqui dentro. E depois eu vou lá pro fogão e levo vocês comigo. Eu tenho aqui duas colheres de manteiga. Ó, tô botando leite condensado. Vou botar duas latas de leite condensado. Porque eu vou fazer bastante quantidade. Agora eu vou botar aqui a segunda lata. E no lugar do chocolate é só jogar a paçoca triturada. E é muito fácil, gente. É fazer normal, o brigadeiro normal. Agora eu vou jogando a paçoca aqui dentro até eu achar a quantidade ideal. Eu quero que fique bem grossinho pra ficar mais gostoso. Porque eu vou fazer bolinhas. E o que sobrar daqui eu vou jogar aqui dentro o brigadeiro de paçoca. Pra poder ficar bonitinho, sabe? Como se fosse um granulado. Agora é só ficar mexendo, mexendo. Até chegar no ponto ideal, no ponto de brigadeiro. Sabe? Soltando da panela. E é isso, gente. Agora eu vou ficar aqui mexendo, mexendo, mexendo. E já volto pra falar com vocês. Ó, esse aqui é o ponto, tá vendo? Ó, já tá saindo da panela. Tá desgrudando já do fundo. Então agora é só esperar esfriar. É só esperar esfriar pra poder botar na forminha. Enfim, fica uma delícia. Sério, é sucesso essa receita. E é muito fácil de fazer. Qualquer pessoa faz, sério, gente. Pode fazer aí em casa. Porque fica muito bom. Agora eu vou parar de mexer, vou desligar aqui o fogo. E vou esperar esfriar. Daqui a pouco eu boto na forminha e mostro pra vocês. Gente, olha como é que fica bonitinho. Ó, tava assim quando eu filmei, eu acho. Mas aí é só vocês colocarem assim, olha. E fica muito fofo. Tem que ver na mesa como é que fica. Desculpa sempre os barulhos de fundo desse vídeo. Porque a casa tá muito agitada. Muita felicidade. Uma festa. Mas é isso aí, gente. O vlog vai estar cagado como sempre. Mas é isso que importa. Nossa criatividade. E a intenção também. E a intenção, óbvio, viu. Já tá no ponto bom pra começar a fazer as bolinhas. E a gente tá botando aqui dentro. Olha aqui. E fica assim. Fica muito bom. E muito bonitinho pra enfeitar a mesa. A gente vai continuar fazendo. E até mais tarde. Gente, vou tomar banho agora. Ó, dormi com óleo de coco no cabelo. O cabelo fica muito brilhoso, assim. Sério, vocês vão ver depois. Quando secar, aí vou tomar banho. E eu ainda vou fazer hidratação com esse desmaio cabelo aqui. Eu nunca usei, tá? É da minha prima. E eu vou ver como é que meu cabelo vai reagir a esse desmaio cabelo. Tá falando aqui que tem que passar no banho e deixar cinco minutinhos. É isso que eu vou fazer. E depois eu mostro pra vocês o resultado. Depois que meu cabelo já estiver seco. Eu sei que só o óleo de coco já funciona demais. Mas eu quero testar esse desmaio cabelo. Tô muito curiosa. E até daqui a pouco. Gente, é tão bom tomar banho, gente. Sério. E eu posso dizer que meu cabelo já está bem macio, sabe? Já sinto diferença. Mesmo antes dele secar. Eu não vou passar secador. Eu gosto dele secar natural. E quando ele estiver bem sequinho, eu mostro pra vocês. Ó, a festa vai ser aqui nessa área. Ó, vai ter uma fogueira aqui. Muito linda. Uma fogueira. Ai, tô muito animada. E ali é o salão de festas. E agora eu vou ajudar lá a arrumar as coisas. E é isso. Eu vou filmando pra vocês. Ah, eu já fiz o curativo aqui. Na verdade, é só pra passar álcool 70. E é bem simples. Não tá doendo. Tá bem tranquilo. Então é isso, gente. Olha, as crianças estão lá atrás. Aqui tem muita criança nessa casa. Mas é muito legal. Porque a criança anima a casa. Aqui tem uma piscina. Mas a gente não conseguiu limpar ainda. Olha a fogueira de pertinho. Vai ficar muito legal, gente, essa fogueira. Depois eu mostro pra vocês. Olha como é que tá ficando lindo. Olha essa barraquinha. Que coisa mais fofa. E essa mesa. Olha. A gente tá montando ainda tudinho. Deixa eu mostrar uma coisa muito fofinha pra vocês. Que é... Esse cachorrinho aqui. Que é muito bonita. Olha. Olha que gostosa. Liza. Liza. Ai, meu Deus. Que chamego pegando um solzinho. Olha. Liza. Ô, Liza. Você quer carinho? Você quer mais carinho? É. Cosquinha. Ah. Olha pra cá. Só quer saber de carinho. Que coisa mais gostosa. Oi. Gente, olha que fofo. Eu vim aqui separar minha roupa que tá nesse armário. E olha o que tinha aqui. Hoje é um dia especial. Se arrume com vontade. Que fofa. As minhas primas são muito fofas. Sério. Ai, muito fofo. Muito fofo. Agora eu vou tirar isso e vou guardar. E vou começar a me arrumar para a festinha. Amei. Gente, olha quem veio me ver no meu aniversário. Alô. Com parte. Você pode chamar a doutora menina, sério? Vou deixar de vir. Ela é muito linda. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Muito forte. Gente, estou aqui na festinha que fizeram para mim. Oi, gente. Estou muito feliz. Minha família está aqui. As dos filhos estão lá, mas depois eu comemoro lá, acho que é bom, né? É que a gente está toda carregada. É isso. Estamos felizes. É maligno, gente. É maligno, gente. É maligno, gente. É maligno, gente. Tem quem se sentir, mas nunca é uma? É bom dia. requisito! productiva! olá bom dia estamos aqui estamos aqui no peru mentira não mentir aí então são cinco horas da tarde aqui no peru também estamos aqui só pra desejar feliz aniversário aniversário tudo de bom pra você divirta-se muito e agora aproveita né porque por 31 a gente começa a sentir mais o peso com 30 não dá pra sentir não mas 31 a gente já começa a pensar cara agora não tem mais jeito é só para esclarecer estamos em caxambu em minas tá e está sim muito frio mentira até proteger aqui as orelhinhas feliz aniversário tudo de bom pra você um grande beijo sempre amigas te amo tchau e meu amor olha só você sabe a dificuldade que eu tenho de falar no vídeo fazer vídeo às vezes eu fico e você fica me chamando eu fico sempre correndo sempre dizendo que não dá que eu não quero mas hoje uma data especial e mesmo eu não estando com você e você sabe o motivo eu queria dizer que eu te amo com saudade de você mas eu sei que você fica muito feliz aí no rio de janeiro com suas primas então eu queria te dar os parabéns mesmo e dizer que te amo muito tá bom meu amor um beijo fico com deus a senhora eu desejo tudo de bom que tem no mundo pra senhora é muita senhora e tem certeza que a senhora vai conseguir realizar Até todos os desejos que a senhora quiser Beijo, tchau Oi, prima, estou passando aqui para te desejar Parabéns, muita paz e saúde Que você realiza todas as suas sonhas Beijo, te amo Olá, Dani Nós estamos passando aqui hoje Para te desejar um mega feliz aniversário Também te desejar as melhores coisas desse mundo Pois você merece tudo de bom E dizer que esse ano é um ano de muitas conquistas Para você E a gente tem certeza que isso é só o início De muitas coisas maravilhosas Que estão para acontecer na sua vida Tia Doni, amo muito a senhora A senhora vai ser amençoada por Deus E pelos anjos para sempre Amo muito a senhora Desejo todas as coisas que tem de bom no mundo Para a senhora Beijo, amo muito a senhora Feliz aniversário Meus parabéns 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 Muito mais do que você conquista hoje em dia Um super beijo Te amo muito Que você continue essa pessoa espetacular Por dentro e por fora Inspiração de muita gente Inclusive a minha Um beijo Tchau 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 Tchau